Até agora estivemos a ver como trabalhar com components, como é que o Angular funciona, mas estivemos fundamentalmente a ver como colocar conteúdo estático nas nossas páginas, neste caso concreto nos nossos templates da HTML. Neste vídeo vamos começar a falar sobre a forma como o Angular pode criar aqui alguma comunicação entre a lógica do nosso código, que é escrito em TypeScript, e a parte visual, que é escrita fundamentalmente em HTML e CSS. Por isso vamos falar sobre Data Binding. Ora, o que é que significa o termo Data Binding? O termo Data Binding corresponde ao conjunto de mecanismos que permitem a comunicação entre a lógica, isto é, o código de TypeScript, e o template, o código de HTML. Então o que nós vamos ter a oportunidade de verificar durante os próximos vídeos é de que forma é que, através do TypeScript, nós podemos passar informação para o nosso template e vice-versa. Bom, no caso concreto destes tipos de comunicação, existem várias formas dela acontecer. Nós poderemos, por exemplo, querer passar informação do TypeScript para o HTML, que será aquilo que nós vamos já ver de seguida, e que se chama String Interpolation. Neste caso, a forma de nós vermos como é que, do TypeScript, podemos apresentar informação no HTML, mas pode ser também através de uma outra forma, que se chama Property Binding, que iremos ver também nos próximos vídeos. Mas, em algumas circunstâncias, como é óbvio, nós queremos que seja o template da HTML a passar informação para o TypeScript. Por exemplo, quando o utilizador clica num botão, clica num link, submete um formulário, etc. E aí nós vamos ter o Event Binding. O Event Binding significa termos uma conexão através de eventos. Quando nós fazemos um clique num botão, vai acontecer um evento que depois vai despertar informação do lado da lógica, ou reagir a esse evento. E, numa última circunstância, poderemos, inclusive, é ter um mecanismo de comunicação com duas vias, chamado o Two-Way Binding. E iremos, com certeza, ver mais à frente nesta playlist como é que isso funciona. Vamos, então, começar por falar e exemplificar o que é que significa o Data Binding no que diz respeito a String Interpolation. Antes de avançarmos para a explicação ou exemplificação de String Interpolation, permitam-me que eu aqui faça uma pequena alteração ao meu projeto, muito sucinta, para, a partir daqui, poder utilizar isto de uma forma visualmente mais apelativa. Eu tenho aqui o meu App Component. Neste App Component, eu tenho, então, aqui o meu template, no qual tenho, neste momento, apenas um parágrafo, que é onde diz componente base. No entanto, num dos vídeos desta playlist, nós acrescentámos aqui ao nosso projeto o Bootstrap, que estará aqui dentro, numa pasta Bootstrap, irá aparecer aqui alguns, aqui está ela. E o que eu fiz foi, depois de ter acrescentado, então, o Bootstrap aqui aos nodes, ou melhor, aos model nodes, o que eu fui fazer foi simplesmente o seguinte. Aqui, no ficheiro Angular CLI, eu fui acrescentar aqui a localização para o ficheiro do Bootstrap. E, a partir deste momento, eu posso utilizar o Bootstrap em qualquer template dos meus componentes do Angular. Ora, significa isto que eu posso agora chegar aqui ao meu source, entrar dentro do component de HTML, ou aqui, neste caso, no template, e colocar aqui um div, e formatar isto para ficar um bocadinho mais interessante. Então, eu vou colocar aqui, class igual a container, e vamos colocar aqui o container, porque ele, desta forma, vai concentrar o texto um bocadinho mais à frente. Já vamos verificar isso a funcionar, porquê? Porque vamos puxar este parágrafo aqui para dentro, e a partir do momento em que ele está puxado ali para dentro, o que vai acontecer, então, é que ele vai ser colocado um bocadinho mais para dentro na nossa página. Mas eu quero colocar aqui um bocadinho mais para baixo, e com uma border à volta, e por isso vou utilizar aqui o panel. Então, eu vou colocar aqui div, class igual a panel, panel default, e o que eu quero fazer agora é simplesmente envolver aqui este espaço com o meu div, ok, barra div, mas não sendo suficiente isto, porque reparem o que é que vai acontecer agora, se nós regressarmos aqui, vamos ter de facto aqui um contorno à volta do meu conteúdo, mas com o espaço ainda colado lá em cima. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui colocar em prática os nossos conhecimentos dos vídeos anteriores, eu vou criar aqui uma classe, que é colocar um espaço, ok, vou-lhe chamar aqui espaço, e o que eu vou fazer é o margin, 20px, pathing, 20px, e o font size, 1.2am. Ora, o que é que eu estive aqui a fazer basicamente foi o seguinte, a criar aqui uma classe de CSS, que nos vai permitir definir uma margem de 20 pixels, a toda à volta do nosso elemento, dentro dele um padding de 20 pixels, para estarmos com o conteúdo separado da border, e o tipo de letra um bocadinho maior. Então, se eu agora vier aqui e acumulativamente colocar aqui espaço, o que vai acontecer agora é que quando eu guardar todo este conjunto de código, vamos ter então aqui já um espaço, e vamos ter aqui o nosso componente base, ou o texto que está dentro daquele parágrafo a surgir. E portanto, estamos agora em condições, diria eu, visualmente podermos acompanhar isto com muito mais interesse. Vamos então falar sobre o data binding, e mais especificamente sobre o mecanismo de string interpolation. Ora bom, eu quero apresentar aqui, por exemplo, e vamos mostrar isto pelo exemplo, que é muito mais fácil de perceber. Eu queria colocar aqui, o meu nome é João Ribeiro, e tenho 44 anos. Pois é, acabei de fazer 44 anos, e por conseguindo aqueles vídeos que falam que eu tenho 43 anos, já estão desatualizados no tempo. Bom, introduzindo o texto desta forma, eu estou a fazê-lo de forma literal. Isto é, estamos a criar aqui texto que é inserido diretamente na nossa página HTML de forma estática. No entanto, por algum motivo, na minha lógica do código, eu posso querer inserir aqui esta frase, mas substituir aqui estes termos por expressões que têm a ver, por exemplo, com uma propriedade da minha classe. Ora, onde é que nós temos uma classe relacionada com este app.component.html? Precisamente no nosso component.ts. Se nós verificarmos aqui, para além de termos aqui este decorator que define quais são as características do nosso componente, nós temos aqui também uma classe. Eventualmente ela poderá estar vazia desta forma. Ela é exportada, e esta classe está intimamente associada ao nosso componente, e vai ser ela que vai permitir criar a lógica do código que depois será apresentada no nosso template. Eu vou fechar aqui, e vamos puxar para aqui a lógica, e vamos ter aqui o nosso template. Ora, o que significa que, se eu quiser, por exemplo, definir aqui, nome string, vamos colocar aqui nome string, é igual a João. E podem definir também com aqui os apóstrofos. Ora, o que é que vai significar esta declaração que aqui está? É em TypeScript, é assim que nós vamos definir as variáveis, e neste caso estamos explicitamente a indicar que é uma variável do tipo string. Eu poderia acrescentar aqui também apelido string é igual a Ribeiro. Ok? E posso inclusive é colocar aqui a minha idade. Idade, que é do tipo number, é igual a 44. Ora, a partir do momento em que eu tenho aqui estas propriedades, eu posso passar esta informação para o meu template. E como é que eu vou fazer essa passagem? Bom, eu vou utilizar aqui a seguinte forma de escrita. Neste caso eu vou substituir aqui, o meu nome é João Ribeiro, e estamos a falar de dois valores que estão aqui definidos como propriedades da minha classe. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso colocar aqui esta expressão que aqui está, esta forma de eu apresentar aqui, ou substituir o espaço do meu código, ou do meu texto, por uma expressão do TypeScript, e no interior destas duplas chavetas, abertas e fechadas, eu posso escrever declarações de TypeScript. Mas não posso escrever propriamente blocos, por exemplo, eu não posso colocar aqui uma instrução condicional do tipo if, ou um ciclo for. Eu posso, quando muito, colocar aqui tudo aquilo que me vai poder ser devolvido em formato de string. Ora, se eu tenho aqui uma propriedade que pela sua natureza já é uma string, eu posso colocar aqui nome. E uma vez que o componente está intimamente relacionado com o template, e vice-versa, o que vai acontecer é que este nome vai ser automaticamente substituído quando a minha aplicação é renderizada no meu browser, ok? Então, eu posso agora colocar aqui também, abrir e fechar duas vezes as chavetas, e vamos colocar aqui apelido. Não temos necessariamente que colocar aqui um espaço, eu estou apenas a colocar um espaço para simplificar a forma de leitura, mas vamos colocar assim que será eventualmente a forma mais usual de se ver. Então, temos aqui o nome, espaço, apelido. E se agora formos verificar, então, o nosso código, nós vamos ter aqui, então, a substituição, e daí se chamar-se o string binding, neste caso, ok? O string interpolation, é uma ligação comunicacional entre o TypeScript e o HTML do nosso template, que permite, então, através destas inscrições, poder colocar ali texto. Ora, o que é que acontece, no entanto, relativamente aqui ao number? Poder-me dizer, bom, se a condição é utilizar aquela expressão, mas em todas as circunstâncias onde os valores são devolvidos em string, uma vez que nós temos aqui um number, porventura, teremos que fazer qualquer coisa adicional. Não, neste caso, não teremos que fazer nada adicional, porque implicitamente a nossa framework do Angular sabe que o number pode ser facilmente transformado em string. E então, neste caso concreto, nós vamos poder colocar aqui também anos ou idade, neste caso. Ops, eu estou a escrever coisas a mais, ok? E, se formos gravar, independentemente de idade ser um valor numérico, vamos ter aqui o meu nome, é João Ribeiro e tenho 44 anos. Contudo, não ficamos por aqui, porque poderíamos fazer aqui o seguinte, por exemplo, em vez de termos aqui o meu nome, eu poderia ter aqui facilmente isto. Reparem, desde que seja uma string, eu posso ter aqui qualquer coisa, o meu nome, ok? Vamos colocar assim, com um espaço. E, portanto, se nós pensarmos que aqui no interior seria uma expressão de TypeScript que iria retornar uma string, isto é perfeitamente funcional, como podem observar. Eu vou aqui até transformar isto em letra maiúscula para vermos a transformação. Eu vou fazer Ctrl-Shift-P, Upper, e, neste caso, transformar para Upper Case, ok? E se eu agora guardar, se regressarmos aqui, vamos ter então aqui a transformação. Ora, da mesma forma que eu tenho aqui esta possibilidade de colocar strings literais, ao invés de, por exemplo, uma propriedade da minha classe, eu posso, por exemplo, colocar uma função. Ora, e neste caso, vamos regressar aqui à versão anterior. O meu nome é João e apelido. Temos aqui duas propriedades que poderiam muito bem ser concatenadas dentro de uma função. Então, para eu escrever uma função aqui, eu posso colocar aqui nome completo. E o que eu vou fazer é simplesmente devolver aqui o meu nome completo. Então, vou colocar return this.nome mais, vamos colocar aqui o espaço, e mais this.apelido. Ok? Então, vamos estar a devolver aqui, através da execução desta função, que é a forma como ela é escrita no TypeScript, vamos devolver aqui o nome, espaço, o apelido. E nesta circunstância, nós poderemos colocar aqui, apagar aqui toda esta expressão, e agora vamos usar aqui nome completo, como sendo a execução de uma função. O que vai acontecer aqui com esta interpolação de string, é que ele vai ler o meu nome é completo, vai entrar na lógica do nosso código, procurar este método, vai executar este método, vai retornar uma string, que é aquilo que acontece aqui, vai substituir toda esta porção de código pelo resultado dessa concatenação, e depois vai escrever o resto. Vamos aqui verificar se é isso que acontece, e aqui está, o meu nome é João Ribeiro, obviamente que se nós quiséssemos aqui colocar mais qualquer coisa, por exemplo, strong, e vamos colocar aqui um mais, vamos colocar aqui mais, e barra strong, e o que nós estamos a fazer é uma concatenação que mistura não só código de HTML, como também uma propriedade da nossa classe, outra propriedade da nossa classe, eu vou colocar aqui alguns espaços para facilitar a leitura, e finaliza com um strong. O que é que isto significa? Significa que me vai devolver uma string, cuja formatação vai ter aqui o texto a negrito, ok? Este texto ficará a negrito. Vamos verificar se é isso que acontece, ok? E aparentemente não aconteceu. E portanto, muita atenção a este aspecto, porque nós colocámos aqui a transformação do código desta forma, e por algum motivo, ele não está a fazer essa interpretação como sendo o código HTML. Qualquer das formas, nós iremos ter muita oportunidade de poder testar este tipo de ligação, ok? Este tipo de forma de escrita, e nos próximos vídeos, vamos continuar a falar sobre a forma como nós podemos fazer esta ligação comunicacional entre os componentes e os templates. Por conseguinte, não é para agora que ficamos a saber como vamos aqui colocar o texto embutido com elementos de HTML. A seu tempo, nós iremos com certeza ver aqui as técnicas que nos permitem fazer esse tipo de comunicação. mas, então, vamos lá e dias Vai vir aqui . Tudo sim. É claro que não é certo. Vamos lá. Vamos acligenciar.